Fala Pipeteiro, eu sou a Laís Vargas, especialista em apresentações, cofundadora do Minimiza e hoje eu tô aqui pra falar de uma ferramenta que a gente usa muito no Minimiza, que é o Google Agenda e eu quero mostrar pra você como eu uso pra você ser mais organizado aí, pra você ganhar mais tempo porque no final, tempo é dinheiro e a gente trabalha também pra ter dinheiro, qualidade de vida, conforto e por aí vai e eu vejo muita gente usando pouco o Google Agenda, usando menos do que deveria, não sabe muitos recursos e até não sabe como realmente organizar ali seus compromissos. Então, aqui eu vou compartilhar a minha tela compartilhar o meu Google Agenda com você, pra você entender de uma vez por todas como se organizar e ter uma semana muito mais organizada. Vamos lá? Agora você tá aí vendo a minha tela de fevereiro de 2022, então é algo super recente e eu vou mostrar aqui alguns exemplos e de fato como eu uso. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que você não pode começar organizando sua semana na segunda-feira. Você já tem que acordar a segunda-feira sabendo o que você tem que fazer. Então, eu gosto de organizar a minha semana no domingo, tá? No domingo ali à noite, só pra eu levantar e já saber o que eu tenho que fazer. Um segundo ponto muito importante é que o Google Agenda, ele precisa ter todos os seus compromissos e não só de trabalho. Tem que ter seus compromissos pessoais também. E é por isso que eu tô compartilhando a minha tela pra você ver exatamente como eu faço. Olha só isso. Você tá vendo, pode estar parecendo uma bagunça generalizada. Mas eu uso aqui algumas cores, algumas legendas na minha cabeça, digamos assim, pra que eu consiga entender o que que tá acontecendo na minha empresa. Então, por exemplo, aqui eu tenho em janeiro, voltei aqui pra janeiro, tá vendo que aqui tem essa coisinha cinza. O que que é esse compromisso cinza que foi do dia 26 até o dia 3? Isso aqui, ó, férias, estagues. Ou seja, eu coloquei aqui o período de férias dos estagiários da empresa pra saber quando começa e quando termina ter registrado isso e me organizar. E aí eu coloco numa corzinha diferente. Mas vamos começar do início. Vamos fingir que a gente tá começando agora uma nova tarefa. Como é que eu faço? É só clicar no dia que você quer. Vai abrir isso aqui, essa telinha. Você vai em mais opções e vai aparecer algo completão. Vamos colocar gravação... YouTube. E aí, aqui pode ser o dia inteiro. E aí repete quando você quiser. Você tira o dia inteiro e coloca. Ah, eu vou gravar hoje de meio dia até duas da tarde. Beleza. Você também pode escolher o fuso horário. Você pode adicionar um local. Você pode receber a notificação. Então, você pode receber uma notificação ou um e-mail mesmo. A notificação é um pushzinho no celular. Como se fosse, né, aquelas propagandinhas do iFood. Ou um e-mail. Chega um e-mail te avisando da reunião. E aqui você pode colocar quanto tempo você quiser. Quantos minutos você quiser. Até horas, até dias, até semanas antes. Você pode receber esse aviso. Então, isso também é super legal. E você ainda pode adicionar várias. Ou seja, se é uma parada super importante. Para daqui a muitas semanas. Daqui, sei lá, a dois meses. Cara, eu preciso saber. Preciso lembrar pelo menos uma semana antes. E aí você pode colocar um aviso para uma semana antes do compromisso. Um aviso para um dia antes. E um aviso para meia hora antes. Você pode adicionar aqui várias notificações. Aqui é uma cor. Eu gosto de usar as cores justamente para diferenciar as tarefas. E eu vou mostrar para você como que eu faço isso. Mas, fica a seu critério. O padrão é esse azulzinho aqui. Que é o azul pavão. Eu, nas minhas coisas de trabalho, sempre deixo ele mesmo. Aqui você pode escrever do que se trata em reunião. Você pode incluir uma ata, um anexo. Enfim. Pode inserir um link. Fazer bullet points. Tudo isso aqui para deixar o mais descrito possível. Isso se for uma reunião. Realmente. Se não for uma reunião, tudo bem. E aqui você pode convidar pessoas. Então, eu posso convidar, por exemplo, o Breno. E aí ele também vai receber isso. Automaticamente, usando o Google Agenda, ele já coloca aqui, ele já atrela o Google Meet. Que é como se fosse o Zoom do Google. Eu posso manter isso. E assim a gente já tem um link para participar da reunião. Ou eu posso tirar e fazer em outra plataforma. Ou até aqui, colocar o local como eu tinha falado. E aí, eu vou tirar aqui do Breno, porque senão ele vai receber. E eu vou salvar. E ele aparece aqui na minha agenda. Então, esse é o básico. É como criar realmente um compromisso. O grande lance do Google Agenda é que você não pode usar ele só para trabalho. Se você tem mais de um trabalho, ou seja, eu tenho duas empresas. Eu não posso ter dois calendários. Eu não posso ter duas agendas. Porque senão eu vou ficar louca. Então, eu tenho que concentrar tudo nessa única agenda. Você tem coisas pessoais? Ótimo. Você coloca nessa mesma agenda. E aí sim, você pode usar o esquema de cores para diferenciar isso. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Eu coloquei aqui, ó, em amarelo, aniversário do Marcelo. O Marcelo é do nosso time. Então, todo mundo do time tem... Eu fiz aqui um lembrete anual para sempre que é aniversário de alguém do time, tem ali... Eu vou receber uma notificação dizendo que é aniversário daquela pessoa. Isso é legal. Se você trabalha em uma empresa grande, você tem um time, você tem um chefe, você tem um estagiário, cara, é legal você ali presentear, falar com a pessoa no dia certo. Então, eu deixei aqui em amarelinho porque a cor do Minimiza ali é amarelo. Então, eu deixei aqui e coloquei, ó, anual em 4 de fevereiro. Ou seja, todo ano, 4 de fevereiro, a gente vai receber isso que é aniversário do Marcelo. Até a gente pode apagar futuramente, se o Marcelo sai da empresa, por exemplo. Isso aí é super simples. E eu também chamei o Breno porque, como ele também é sócio, ele consegue aí ter acesso a isso também. Como eu falei, o grande lance do Google Agenda para você não se perder no seu tempo é você colocar tudo o que você tem, incluindo coisas pessoais. Então, as minhas coisas pessoais, eu coloco nessa cor tangerina, se eu não me engano, que é o nome. Então, aqui, ó, tá, visitar a P. Eu visitei um apartamento esse dia. Aqui foi minha quiropraxia. Aqui foi meu endócrino. Então, tudo isso tá dentro do meu calendário. Olha aqui, cinema. Eu coloquei o cinema. Passou aqui para o mês seguinte, ó. Já coloquei cinema. Aqui, ó, tive uma reunião com o meu life planner da Prudential. Coloquei na minha agenda tudo isso com a minha corzinha. A corzinha que eu determinei para as minhas coisas pessoais. Almoço nível Tiago. Então, eu tive um almoço de aniversário de um amigo. Coloquei aqui também. Então, eu coloco absolutamente tudo no Google Agenda. E a mesma coisa serve para viagens. Então, por exemplo, eu viajei no Carnaval para a Suíça. Então, eu coloquei aqui, ó, em amarelinho, Laís, Suíça. Pra quê? Pro Breno saber quando que eu vou, quando que eu volto, pra gente ter noção de quem tá fora e quando tá fora. Principalmente eu e o Breno. O nosso time é 100% remoto. Mas é interessante a gente saber se a gente tá de férias, se a gente tá curtindo um final de semana fora. Pra, enfim, não perturbar ninguém. O Breno também colocou aqui, ó, que ficou uns diazinhos em BH. E o legal do Google Agenda é que você consegue, ó, aqui, colocar, ó, Holidays in Brazil. Ou seja, feriados no Brasil. E aí, nessa corzinha verde, ele mostra todos os carnavais. E isso é ótimo, porque eu nunca lembro. Então, aqui é aquele Sexta-feira Santa, né, Good Friday. Eu acho que é Sexta-feira Santa, se eu não me engano, ó, Domingo de Páscoa. Tudo isso, ele já mostra automaticamente pelo Brasil se o seu calendário, se o seu Google está configurado para o Brasil, obviamente. Então, tudo, eu coloco absolutamente tudo no meu Google Agenda pra não me perder mesmo. Porque senão eu sei que eu vou esquecer de uma reunião, que eu vou esquecer de uma live, que eu vou esquecer de uma reunião. Se você tem algo recorrente com o time, com alguém próximo, com alguém aí que você sempre faz uma reunião, aqui no Minimiza, por exemplo, a gente tem reunião do time toda sexta-feira, às quatro horas. E aí tem essa corzinha amarela também, porque eu coloquei só por ser um evento recorrente. E aí, se eu quiser mudar, eu posso, por exemplo, amanhã vai ser num horário diferente. Mas só amanhã, por causa de algum imprevisto, alguém do time teve que mudar o horário, eu posso clicar em editar, clicar, sei lá, então amanhã, ao invés de ser quatro horas, vai ser duas horas. Não tem problema, eu boto em salvar e eu coloco editar evento recorrente, só esse evento. Ou seja, só esse evento e não todos os eventos. Porque aí eu sei que eu só vou estar alterando esse, desse dia, e isso é só uma exceção. Então, isso ajuda muito também. Não se preocupa, mesmo que você tenha algo aí que às vezes você muda um pouquinho o horário, o dia, você consegue mudar só aquilo e ter sempre essa recorrência. Isso ajuda muito também. Essa reunião aqui vai cair na Sexta Santa, então ela não vai ter. Então, posso excluir, e eu vou excluir só esse evento, vou dar OK. E aqui, eu posso enviar para o time, ou seja, se eu colocar enviar, todo mundo que está copiado nesse invite, nesse convite de reunião, vai ser avisado que essa reunião foi cancelada. Eu não acho necessário, nesse caso específico, então eu vou colocar aqui em não enviar. Ou seja, ele sai do meu calendário, ele sai do calendário de todo o time, de todo mundo que foi convidado, mas as pessoas não recebem esse convite. Elas só ficam sabendo quando elas abrem também o Google Agenda delas. Nesse caso, eu não vejo necessidade, assim, e aí vai variar muito aí do tipo de reunião, com quem é essa reunião, o motivo de estar cancelando, e por aí vai. E tem uma coisa muito interessante no Google Agenda, que aqui no Minimiza, na verdade, a gente usa tudo do Google. A gente usa o Google Workspace, que aí dá acesso ao Google Drive, ao Gmail corporativo, aplicativo, ao Google Calendar, ao pacote Office do Google, né? Que é como se fosse o Word, Excel e PowerPoint do Google. Enfim, a gente tem acesso a tudo isso. E, então, aqui, a gente prioriza fazer tudo pelo Google. Todas as ferramentas que o Google oferece. E, agora, eles têm essa atualização aqui que é bem interessante. Então, se você quer ficar ainda mais organizado, se você tem tarefas que precisam ser cumpridas em determinadas horas, em determinados dias, isso aqui pode te ajudar muito. E eu acho que você não sabia disso. Olha a mágica acontecendo. Aqui tem esse tarefas. E aí você pode clicar. Você pode adicionar uma tarefa. Então, pode ser gravar vídeo YouTube. E eu vou colocar aqui. Ah, eu vou gravar nesse dia aqui. Não, vou gravar no dia 14. Repetir? Não. Detalhes e horas. Vou definir a hora. Eu vou gravar às 14 horas. Quando eu faço isso, automaticamente, essa task, essa tarefa, ela vem para o meu calendário. E quando você termina essa tarefa, você pode dar o ok por aqui ou por aqui mesmo. Você pode aqui marcar como concluída ou você pode manter esse menu lateral aberto e dar um ok também. Quando você dá o ok aqui, ele já risca automaticamente. Incrível, né? Por que eu não uso isso? Porque eu não tenho tarefas que eu preciso fazer em determinadas horas. Além das reuniões, dos treinamentos, dos encontros de mentoria, de eventos e por aí vai. Então, eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas, eu acho incrível. E se você tem algo que tenha, assim, um deadline importante, um deadline específico, recomendo muito que você use também. porque, cara, é mágico. É na hora. E aí, você começa a eliminar várias ferramentas. Porque o ruim, quando a gente quer ser produtivo, é que a gente começa a ver várias ferramentas para fazer. Só que, quanto menos ferramenta a gente usa, melhor. Então, aqui, a gente elimina o caderno, a gente elimina qualquer outro software. E aí, deixa tudo aqui bonitinho. Então, vou apagar, porque isso eu não vou fazer. e aí, é dessa forma que eu uso o meu Google Agenda. Mas, tem uma coisa que é super importante que você precisa se atentar. Mesmo que você não use o Google Agenda, acabe usando de alguma outra empresa, você precisa, é bom, na verdade, ter aquele aplicativo no seu celular. porque isso vai fazer com que você veja. A gente está sempre com o celular na mão. Então, é mais fácil da gente ver, da gente acompanhar, qual é a próxima reunião, qual é a próxima tarefa. E, no iPhone, e eu acredito que no Android seja da mesma forma, você consegue ver o que está passando ali, qual vai ser a próxima, a sua próxima tarefa. ele respeita as cores, ele mostra tudo, ele mostra, exatamente, ele mostra, no celular, exatamente tudo que tem ali, que aparece, que eu mostrei para vocês aqui, na versão de desktop. Então, vai aparecer os feriados, vai aparecer a corzinha que você colocou diferente, tudo isso permanece exatamente igual. Então, é muito bom que você tenha isso no seu celular também, porque aí, você tem um controle, você tem uma visão maior. E imagina que você está fora de casa, você está sem o seu notebook na hora, se aparece uma reunião, você não sabe se você está disponível, é muito mais fácil. Pelo aplicativo, você já adiciona ali seu compromisso, pode ser pessoal, pode ser profissional. Eu faço muito isso com médico, eu vou na minha quiropraxia, eu marco uma consulta médica, na hora ali, eu já abro meu Google Agenda, já vejo, já marco a reunião, já coloco na cor diferente ali, que eu uso tangerina, a cor tangerina, e isso já fica ali, tudo bonitinho, tudo concentrado, em um só lugar. Então, essa é a forma, é a melhor forma, de você usar o Google Agenda. Eu espero que você comece aí, a usar da melhor forma possível, e lembre-se sempre, coloque todos os compromissos no seu Google Agenda, porque você é uma pessoa só. Não existe a pessoa física e a pessoa ali profissional. Não existe a Laís pessoa e a Laís profissional. Isso não existe, eu sou uma só. O meu tempo, as minhas 24 horas, elas são para tudo, para a família, para exercícios, para a leitura. Então, se você quiser também, você pode colocar esse tipo de tarefa, de rotina matinal, no seu Google Agenda, e isso com certeza vai fazer você ficar muito mais organizado e, consequentemente, mais produtivo também. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar com esse conteúdo gratuito aqui no YouTube. e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!